O fato em si ocorreu, a minha detenção ocorreu por volta das meia-noite, meia-noite e meia, do dia 20 para o dia 21. Nós tivemos uma agenda bem cheia, bem lotada, digamos, no dia 20. Iniciou pela manhã, com uma mobilização em apoio à comunidade 7 de setembro, na Zona Norte de Porto Alegre, que está com uma iminente ameaça de despejo. Percebemos já naquele momento um monitoramento por parte de um carro discreto da polícia militar. No período da tarde, no marco da Marcha Unificada do 20, nós nos concentramos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em decorrência do julgamento que vai ter no dia 28 de novembro, envolvendo a comunidade quilombola Paiol da Telha, no Paraná, e que é um julgamento importante porque a decisão do Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região, ele impacta o conjunto das comunidades quilombolas do país. Foi uma concentração importante. Percebemos de novo a presença do mesmo carro discreto da polícia militar, filmando, fotografando e tal. Acreditamos que seja da PN. E saímos em marcha, caminhada, fomos em direção ao Largo, nos encontramos com a outra marcha. E após o ato, nós nos encontramos para uma confraternização, uma roda de viola, em frente, na praça, no Largo Zumbi dos Palmares, em frente a um bar chamado Zumbi Bar, uma roda de viola bem tranquila, e fomos abordados pela Brigada Militar. Um brigadiano se postou ao meu lado, queria a identificação das pessoas que estavam ali, ao argumento de que havia reclamação dos vizinhos. Nós ponderamos que era uma praça, em frente a um estabelecimento comercial que é um bar, a vizinhança ali é praticamente todos os estabelecimentos comerciais, e por que identificar as pessoas? E, em seguida, fui violentamente agredido. Levei uma pancada forte nas costas, uma chave de braço, houve a revolta das pessoas que estavam na roda, não se teve tempo nem de se identificar ou fazer qualquer coisa. Fui algemado, o pessoal tentou me resgatar da... que eu considero que foi um verdadeiro sequestro, e as pessoas que estavam lá viram que eles vieram praticamente dirigidos em relação a mim. Eu fui transportado para... para o posto da Brigada Militar na Rua Fernando Machado, o pessoal... as pessoas foram para lá, em torno de 30 pessoas, e... eu exigi a presença de um representante da OAB e explicações por causa do porquê da minha detenção. Não assinei o termo circunstanciado, né, e... fui liberado três horas depois, né, realmente porque não tinha porquê eu ficar... é... detido, porque não cometi nenhuma... irregularidade ou nada. E a alegação deles é que eu me recusei a me identificar, mas não houve nem tempo para isso, porque a agressão foi direta anterior. E a minha carteira da OAB estava, inclusive, com eles. no meu entendimento, isso foi uma tentativa de intimidação, né, está no marco da resistência que nós estamos fazendo, né, é... ao longo de todo esse período. É paradigmático, por exemplo, que no dia anterior, na página é... de um jornal conhecido aqui, vinculado ao grupo RBS, é... a divulgação da Semana de Consciência Negra saiu na página policial desse jornal, tanto é... o jornal impresso como na... como... na internet. Então, é... é aquele cotidiano, né, do nosso povo ao longo da história, a gente, na verdade, vive num Estado Democrático de Direito Capenga, que a maioria da população que é negra é... plenamente esse Estado Democrático de Direito, eu acho que recrudeceu essa situação é... ultimamente, com essa questão dos mega projetos, mega eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, a privatização dos espaços públicos, a criminalização é... do protesto do movimento social, né, eu acho que está... se relaciona também é... com as denúncias sucessivas que nós temos feito em relação às agressões do Estado e, em especial, da Brigada Militar, como foi o caso do dia 30 de agosto, a repressão violenta contra quilombolas indígenas durante a Assembleia dos Povos, né, nós fizemos essa denúncia pública, existe uma representação apresentada no Ministério Público Federal, é... imperante a... a Ministra dos Direitos Humanos, é uma questão do papel que as forças de segurança tradicionalmente exercem no país, um papel de praticamente de tropa de ocupação colonial, né, então, é... eu acho que as coisas não são... não são coincidência, se eles pensavam com isso em nos intimidar, a gente está muito enganados, porque nós vamos seguir resistindo, né, e isso é uma questão essencial para a nossa organização e resistência. É... o que nos preocupa é que eu tive sorte, não tive a mesma sorte que o Amarildo, né, e o que nos preocupa são os milhares de Amarildo silenciosos, né, e aqui em Porto Alegre teve o caso do homem errado, do Júlio César, né, é... e vários casos que são anônimos e cotidianos pela violência e truculência policial, né, agora o responsável por isso, no nosso entendimento, é o próprio Estado do Rio Grande do Sul, que não toma nenhuma atitude concreta em relação às sucessivas denúncias de truculência, né, como ocorreram aí durante os protestos, flagrantes forjados, né, como no caso da prisão dos três professores, invasão de casas de ativistas e de organizações, como aconteceu com a Fag e assim por diante, né, e isso, de certa forma, é... dar uma carta branca pra que esse tipo de violência se perpetue. Não nos intimidarão, não passarão, nós vamos seguir firmes na nossa resistência, na nossa luta por nossos ancestrais, por nossos filhos, por nossos netos, né, e pelo nosso povo, né, nós vamos resistir, não nos intimidarão. quanto tempo tu milita, né, no movimento negro, pelas causas, né, da população negra, e se essa foi a tua primeira prisão? olha, é... eu já tive problemas em relação a esse tipo de situação durante a resistência contra o regime militar, em greves, né, na minha atuação no movimento social, né, tanto no Rio como quando eu atuei em Foz do Baçu, de repressão durante piquetes, greves, e recentemente em função da minha atuação, no caso do estudante Helder, que nós tivemos que levar para a Bahia, eu recebi três ameaças de morte, e o conteúdo das cartas era o mesmo conteúdo que surpreendentemente veio de um e-mail, digamos, oficial, de um comandante da Brigada Militar em Jaguarão, ele argumentou que foi hackeado, mas o conteúdo era o mesmo, né, em função não só da minha atuação, como advogado do estudante Helder, como me pressionando para que eu deixasse o o caso, né, a terceira carta veio com ameaças não só a mim, como a minha família, né, ou seja, é um processo cotidiano de de abuso, de violência do Estado, de tentativa de de intimidação, né, e mais a gente segue resistindo, não tem, nós não temos outra alternativa. Obrigado.